E aí milionárias, tudo bom? Caramba, não tem um lugar na casa que tem silêncio. E aí milionárias, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como arrumar a sua mala para a viagem internacional. Eu vou pra Turquia e eu vou ficar quase um mês por lá, é muito tempo. E eu decidi que eu não quero ter dor de cabeça, porque assim, quando a gente pensa em viagem, a gente pensa em perrengue chique, né? Então eu vou te ensinar os melhores truques para você evitar os perrengues. E o principal deles é a mala. Então imagina, você vai pra Europa, você vai fazer uma viagem, vai conhecer vários lugares, e se você levar duas malas, você vai ter que abrir quando chegar no hotel, fechar, arrumar a mala. E assim, a gente tem que pensar que pensamento é energia. Quando você pensa, quando tem um problema, isso demanda energia. Montar look, desmontar look, isso vai fazer você perder muito tempo. E a gente tem que pensar que quando a gente está viajando, a gente tem que potencializar o tempo. Tempo, espaço, dor de cabeça, desgaste físico, isso tudo, grande parte é causada pela sua bagagem. Então essa é a mala que eu vou levar. Pequena prática e sem dor de cabeça. Agora eu vou falar sobre os looks e truques secretos. Então o que as pessoas pensam, né? Não, eu vou levar uma mala grande, porque vai que eu precise disso, vai que eu preciso daquilo. Isso é uma mentalidade de pessoa acumuladora. Eu estou ligada que eu vou ter que levar casaco, que ocupa volume. E também a gente tem que pensar que os nossos looks não podem ter estampa, não pode ser muito colorido. Principalmente se você vai tirar muitas fotos. Por quê? Porque esses looks, essas peças são difíceis de combinar. Então você só vai poder usar um dia, o que ocupa um volume desnecessário. Elas vão chamar muita atenção. Então se você postar uma foto com aquela roupa e você usar ela depois de dois dias, na foto do seu feed vai ficar lá aquela roupa marcada. Então roupas neutras e versáteis. Sapato também, no máximo dois sapatos. Tênis e uma bota, por exemplo, já que é inverno. E assim, você pode pensar que é pequena, mas será que é pequena mesmo? Cabe muita coisa dentro dessa mala. E o bom dessa mala, que vai te evitar uma grande dor de cabeça, é que você não precisa despachar. Você pode levar com você no avião. Então olha só, tem check-in que você consegue fazer digital. Você pega o código no seu celular e você nem precisa chegar três horas antes no aeroporto. Você faz o check-in virtual, vai lá na parte de embarque, só escaneia naquele leitor e você evita toda aquela fila para despachar a mala, o check-in. Você consegue fazer, assim, chega no aeroporto e só vai direto até o seu voo. Também, quando você chega no seu destino, você não tem que ficar esperando na esteira a sua mala. Você pega o avião, pega a sua malinha e vai embora. Só uma coisa que eu quero lembrar vocês. Já que a gente vai levar essa mala com a gente, líquido, você não pode levar muitos líquidos. Você pode levar até 100ml. Aí você tá falando, meu Deus, mas 100ml é muito pouco. Esse é o meu protetor que eu uso. Ele dura meses. Ele tem 70ml de produto. Se você vai viajar com a sua irmã ou com a sua amiga, você pode trocar as roupas. Então um dia ela usa o seu casaco, um dia você usa o casaco dela. Eu já levei esse casaco amarelo com a Stephanie, então a gente revezava. Qual que vai chamar mais atenção nas fotos? Entende? Então com certeza esse preto aqui é a melhor opção pra se levar. Então principalmente se você muda muito de hotel pra outro, se essa viagem vai ser bem dinâmica, compra esses divisores de mala. Onde você compra, coloca no Google. Divisor de mala. Vai ter várias coisas. Tá vendo que ele é tipo uma maletinha? O que você vai fazer com isso? Aqui você vai colocar só as calças. Nesse você vai colocar só as blusas. Aqui você pode colocar só a maquiagem, a sua roupa íntima. E por que isso é bom? Porque quando você abrir a sua mala, todas as suas coisas vão estar organizadas por setores. Então você não vai ter que tirar uma roupa, outra roupa e fazer uma bagunça na mala. Então olha só como fica muito mais fácil de você visualizar. Obviamente que aqui cabem muitas blusas, mas só coloquei pra fazer uma demonstração. E olha só, gente. Opa! Pra levar perfume. Isso aqui eu comprei na Sephora. Porque enfia o perfume aqui e você consegue encher. Eu tenho que levar um perfume mais versátil. Eu vou levar esse da Joy. Aí pra minha dica de encher o condicionador, eu gosto dessa máscara de levar pra viagem porque ela é bem condensada, sabe? É uma máscara, gente, muito grossa. Essa aqui da Salon Line, ó. Então é uma coisa muito sólida. Então quando tá acabando, você pode colocar água, misturar, que rende muito mais. Depois de meia hora, enchi o condicionador. Demorou porque, como eu falei, ele é bem condensado. Então aqui tem perfume, condicionador, creme pra pentear. Esse óleo essencial aqui, Milaleuca, que ele é ótimo pra passar na unha. Secativo pra pele. Olha que legal esse kit viagem. Onde você abriu, mãe, pra mostrar? Aqui. Ah, aqui, ó. Ó, você leva. E daí você tem escova de dente e o negócio. Mas custa 80 pau. Ó, e minha mãe tem razão. Toda farmácia tem um kit viagem, gente. Olha só. Vem já com a embalagem pra você pôr o seu shampoo e condicionador de 80ml. Por 12 reais. Eu vou levar porque eu não tô achando o kit completo. Ah, olha só. Tem esse aqui também. Olha só, que legal. Mas uma coisa que você tem que prestar atenção é nessa tampa aqui, ó. Porque se você apertar assim, ela abre e pode vazar na mala. Então, de preferência, aqui, rosqueia, sabe? Mas legal, né? Ó, gente. Por isso que você não deve jogar embora a embalagem. Olha quanto custa. 40 reais. Mas, olha, isso dá pra levar vários cremes. Mas, como eu falei, gente. Sempre pego de rosquear, senão vaza na mala. Acredite. Sabe pra que que serve? Pra você não tocar nas coisas. Você ficar com... Apertar o elevador. Ah, legal. Apertar uma máquina de... Mas por 40 pau eu pego covid, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó, eu vou levar isso aqui na viagem. É um removedor de mancha. Então, se você derruba qualquer coisa, você passa essa caneta e ajuda. Nunca testei, tá? Mas custa 18 reais. Minha mãe acabou de fazer compras de medicamentos pra eu levar na viagem. Vou dar essa dica pra vocês. Vonal é um remédio pra enjôo, náusea, eno. Já que eu vou pra um destino que é sobre gastronomia. Vou comer muito. Então, se você come e quer vomitar de tanta comida, toma um eno que passa. E Dorflex. É o remédio que mais ajuda na minha dor de cabeça. Quando você tá com uma tensão muscular. Eu acho que esse é o remédio que eu mais uso pra dor. Últimos momentos. Estamos impermeabilizando a bota e o chapéu. Porque o negócio é branco. Mostrei na internet. Vai que um olho gordo suja, né, gente? Daí a gente já impermeabiliza pra minimizar as chances. Então, no fim, eu acabei comprando esse kit. Gente, isso aqui na China não vale nem um real, tá? Dica de véio. Eu vou levar um pouco dessa pomada aqui, gente. Quando você tem dor nas costas, sabe? Anda demais. Essa pomada aqui, milagrosa. É muito boa. Ela, assim, tem aquele cheiro bem gostoso. Ela é bem forte. Uma delícia. Então, eu vou encher uns dois vidrinhos com essa pomada. Olha, então aqui eu coloquei milagrosa, creme de cabelo, sabonete pro rosto, milagrosa. Um monte de coisa. Condicionador de novo. De tirar maquiagem. Shampoo. E esses furtos que a gente fez do Vila Nova Star, que é do hidratante corporal. Que quem assistiu o vlog do Hospital de Luxo sabe. Então, a parte de blusa já tá pronta. Aqui tem blusas e sweaters, tanto de manga curta quanto de manga longa. A roupa íntima está aqui dentro. E, gente, basicamente, eu acho que vai até sobrar espaço nessa mala de mão. E aqui eu juntei tudo que tem a ver com skincare, banho. Só falta uma mini necessaire com base, protetor, Curvex e rímel. Só. Só isso que eu lavo de maquiagem. Olha, então eu tava com essa mala de mão que era um pouco menor. Fui promovida por uma mala de mão levemente maior. E vai caber tudo, gente. Olha como é muito fácil. Até pra trocar a mala de mão demorou um segundo. Ó. Você só coloca o saco, ó. Tem mais um. E esse aqui, ó. Que é as calças. O ideal era eu ir com a bota, mas eu não quero ficar com essa bota no avião. Aqui você pode dividir em dois pra ficar dois mais baixinhos, sabe? Não um altão. Um tumulto. Mas dois mais compactos. Tá. Outra coisa super importante é o look que você vai pro aeroporto. Vai pro aeroporto de calça de couro, roupa de couro, salto desse tamanho. Gente, primeiro, no avião você precisa ir com uma roupa. Não precisa ir muito mal vestido, mas você precisa ir com uma roupa confortável. Lembrando também que o seu corpo vai ficar sentado numa posição desconfortável. A circulação do seu sangue não vai circular muito. Você provavelmente vai ficar inchada. Então vai com isso em mente. Não vai de salto. O meu voo vai durar 13 horas. Então é muita coisa. E vai tranquilo. Então quanto mais problemas você tira, mais tranquila. E sem perrengue chiques vai ser a sua viagem. E deixo claro que também, se você quer viajar comigo, ir pra Turquia comigo, em maio eu vou realizar uma viagem com as seguidoras. Vai durar 10 dias. Então dá pra ir tranquilo com uma mala de mão. Eu vou deixar o link aqui embaixo com todas as informações, valores, roteiro. Tá tudo aqui. Tchau. 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 Tchau.